Então, gente, resolvi contar umas histórias aqui. Já trabalho com costura há muito tempo e aí acontece cada coisa, né? Quando você tá trabalhando com costura e eu comecei efetivamente quando eu era adolescente, né? Mas eu vou contar as histórias de quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, porque quando eu aprendi a costurar, eu aprendi a costurar com a minha mãe, ela tinha um ateliê, mas aí eu costurava sem nenhuma seriedade, né? Então, essa época aí eu acho que não me interessa. Vou começar a contar as coisas que aconteceram comigo nessa trajetória de trabalhar com costura e eu vou começar contando de quando eu comecei a trabalhar. As primeiras coisas que aconteceram, eu lembro direitinho a minha primeira encomenda que eu peguei quando eu comecei a trabalhar, né? Ai, aquele medo, ficar assim, ficava pensando assim, nossa, será que alguém vai chegar aqui e vai me pedir para fazer uma roupa? Eu vou fazer essa roupa direito? Eu vou dar conta? Então, ficar, nossa, fiquei com muito medo. Mas eu não sei, eu não sei porquê, eu já tinha uma certa experiência de alguma coisa que eu tinha feito, então eu senti que eu deveria seguir, né? Que eu ia dar conta. Então, o que eu fiz? Eu, na época, depois eu vou me lembrar que ano que foi, eu mandei, eu criei uns, tipo um panfletozinho no computador e mandei, imprimi alguns, tirei cópias. Eu sei que eu devo ter feito uns 100 panfletos. Aí eu paguei uma pessoa para distribuir no meu bairro, não sei nem se essa pessoa distribuiu mesmo, mas enfim, pedi para distribuir nas ruas lá, nas caixas de correio, isso naquela época, né? Hoje em dia ninguém faz isso. Mas aí essa pessoa distribuiu e alguém me ligou. Uma mulher, que eu também não lembro o nome dela, mas eu sei que ela morava na rua de trás da minha, no bairro lá. E, provavelmente, ela recebeu um panfleto meu que a pessoa distribuiu. E aí ela, vou aí levar a roupa pra você fazer pra mim, umas camisas. Aí eu pensei assim, bom, camisa, menos mal, né? Acho que camisa eu dou conta de fazer. E aí ela foi, ó, pensa, eu morava no apartamento e eu tinha as máquinas em um quarto desse apartamento. Então, eu recebi as pessoas na sala. Ela foi no horário combinado, ela levou... Só que assim, gente, foi tão bom que ela levou uma camisa dela, que ela já tem, que ela já tinha, ela só falou assim, eu quero uma igualzinha a essa. Era uma camisa de golinha redonda e ela era transpassada e tinha quatro botões. Então, era só eu colocar em cima e copiar, né? Fazer uma colagem. Consegui fazer tranquilo, fiz essa e fiz mais algumas outras coisas pra ela. E aí ela gostou, depois ela continuou fazendo outras coisas comigo. Mas assim, eu lembro até hoje a sensação que eu tive de ficar assim com medo, mas em momento nenhum, quando ela chegou, eu demonstrei que eu era inexperiente, né? Eu, assim, a gente tem que ter um pouco de frieza, né? Pra poder... E um pouco de atuação, porque você tem que ficar firme na frente da pessoa, porque senão ela não vai mandar você costurar nada. Então, eu fiquei, eu lembro que ela chegou, sentou no sofá e falou assim, ah, trouxe aqui umas camisas pra você fazer. Aí eu falei, sim, então vamos combinar. Aí ela me mostrou a camisa, eu falei, ok. Aí perguntou o preço. Eu já tinha imaginado na minha cabeça o preço que eu iria passar. Porque eu pensei assim, eu não vou ficar calculando o preço na frente dela, que eu vou me sentir segura. Eu não vou falar que eu vou dar depois o preço, porque vai que ela acha que tá caro, vem e pega o tecido de volta. Pior. Então, eu calculei na época, eu acho que era 15 reais. Aí eu falei, ah, o preço vai ser esse. Aí ela que ofereceu... Eu tô gravando, carro passando, buzina, tudo aqui. Aí ela que ofereceu de... Ah, vou te dar uma parte já e o restante eu pago depois. Eu falei, tá bom. Gente, ela nunca tinha me visto. Foi lá em casa. E foi assim. Aí é uma coisa tão engraçada. Quando você decide trabalhar com uma atividade, assim, quando você decide... É diferente de você ter feito uma faculdade pra, tipo, ah, vou fazer uma faculdade de farmácia, vou trabalhar numa farmácia. Ou eu fiz faculdade de medicina, vou ser médico. Fiz faculdade pedagogia, vou dar aula. Quando você se prepara pra alguma coisa. Agora, quando você vai mexer com costura. Ah, eu vou ser costureira. Fiz o curso e tudo, tudo. Mas quando você vai começar, é diferente. Você não tem, assim, uma vida inteira pautada. Tipo, ah, eu vou trabalhar como costureira, vou ficar seis anos na faculdade. Não, não é assim. Como costureira, boleira, manicure, sei lá. Tudo que você for fazer, que é empreender, assim, nessa área, assim, informalmente, é diferente, é diferente. E eu sei que foi assim. Ela chegou, levou a camisa e é impressionante. Eu fico pensando assim, eu decidi trabalhar com costura e eu falei que ia trabalhar. E eu fico pensando, será que eu dei sorte que a primeira pessoa que foi lá foi pra eu copiar alguma coisa? Ou será que eu mentalizei que eu ia fazer isso e que tudo ia correr bem e que realmente correu? Então, eu acho que mais foi isso. Porque a gente é aquilo que repetidamente a gente pensa. Então, eu pensava assim, eu tenho que trabalhar com costura. Eu vou ter que começar de alguma forma. Dá medo? Dá medo. Mas vamos lá. Eu tinha, assim, um pouco de audácia pra fazer. Eu sei que essa mulher... E, assim, as coisas foram indo. Eu fiz a roupa pra ela. Ela gostou. Ela passou meu nome pra outra pessoa, que passou pra outra pessoa. Gente, foi desse jeitinho que eu tô contando. Ela passou pra outra, essa outra passou pra outra, essa outra passou pra outra. E pronto, formei minha cartela de clientes. Eu tinha uma cartela de clientes de mais de 60 pessoas nessa época, assim. Eu acho que num espaço de um ano. Eu comecei a fazer... Eu fazia tudo com muito medo. Eu morria de medo. Olhava, 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 conferia, conferia, conferia tudo antes de cortar. E via sobras e tudo. E aí, conseguia-se um ano. Aí, assim, quanto mais você faz uma coisa, mais você fica calma pra fazer. E é isso. É a historinha, assim, minúscula que eu tenho pra contar hoje de como que eu comecei. A primeira experiência que eu tive com costura, pra fazer costura pra alguém e essa pessoa me pagar, trabalhar efetivamente com costura. Na época eu tinha uma máquina de costura doméstica tipo essa, só que era uma facilita. Eu tinha uma overlock, que era uma chinesinha, aquela butterfly. E só, só tinha essas duas, só tinha essas duas. Mas aí eu comecei a fazer e fiz bem. E, gente, nossa, eu tive ótimas clientes. Eu tinha cliente que chegava... Ih, eu tenho história. Pera aí. Não, não vou contar agora, não. Vou contar só essa hoje. Mas olha só, eu resolvi gravar, fazer uma playlist só com histórias. E histórias da gente que trabalha com costuras, coisas que aconteceram engraçadas, tipos de cliente que a gente tem. Então, eu resolvi fazer aqui uma playlist só com casos assim. E aí eu tô colocando esse hoje, o primeiro dia, sem editar, sem nada, falando aqui só eu pra frente. Só eu com vocês aí que estão me vendo. Não sei se vocês vão gostar, se não vão gostar. Mas, enfim, vai ser o primeiro. E se gostar, se todo mundo começar a curtir e assistir e comentar, fazer comentários a respeito, eu vou gravar mais, que eu vou ficar animada, né? Então, se você tá assistindo esse vídeo, não precisa ficar olhando pra mim, não. Bota aí, ó. Vai cozinhar ou vai costurar e me coloca aí pra você me ouvir. Eu vou contar mais histórias. Eu tenho muitas histórias interessantes pra contar aqui, dessa minha área de costura, costura sob medida, o tempo que eu trabalhei em fábrica. E eu vou contar histórias aqui. Então, esse é o primeiro vídeo, só um iniciozinho. Se você gostou, curte aí, faz um comentário, fala qual que é a sua experiência, qual que foi a sua primeira experiência com costura, ganhando dinheiro com costura, você lembra? Então, coloca aí nos comentários, curte. Que aí, se todo mundo gostar, eu vou colocar mais, tá bom? É isso, gente. Eu acho que hoje, deu, né? Deu. Tchau.